Praia, mar, sol. E muita gente arretada. Natal e o Grande do Norte. Com toda licença, essa é a campus mais linda do Brasil. E mais uma vez, foi sensacional. É hora de vocês aparecerem. É hora de vocês mostrarem o talento de vocês. Se tornarem o protagonista dessa sociedade, desse futuro. Aqui na campus, a gente aprende muita coisa. Empreendedores, sim, é fazer a R-Work. São vários pontos que se conectam. Então, você tem que acreditar que as doutes vão, de repente, se conectar no seu futuro. Porque acreditar que as doutes vão, de repente, se conectar no seu futuro. Isso vai dar a confiança de seguir o seu coração. Mesmo quando isso te leva no caminho bem-vindo. E isso vai fazer toda a diferença. Aqui na campus, é o vivo futuro. A campus Paranatal é um dos grandes marcos da nossa cidade. É um grande intercâmbio de empreendedorismo para uma cidade tão bonita, tão bela. E que precisa tanto disso para crescer. E a um grande intercâmbio de empreendedorismo para uma cidade tão bonita, tão bela.